Olha só, gente, com ações de sustentabilidade e ocupação prisional, a AGPEN conquista dois prêmios de inovação da gestão pública. O projeto desenvolvido no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas foi premiado no Programa Sumatogrossense de Inovação na Gestão Pública. Na categoria Práticas Inovadoras de Sucesso, o diretor da penitenciária de Três Lagoas, Raul Augusto Ramalho, conquistou a segunda colocação com o projeto de sustentabilidade no sistema penitenciário. O projeto que integra meio ambiente, economia e ressocialização dos internos. Nós fizemos uma integração de vários projetos, tem a horta mandala, uma usina de compostagem de lixo, de resíduo orgânico, que você acaba fazendo com que esses resíduos sejam reintegrados ao solo e você conseguir dar uma produção mais sustentável. E também a questão da piscicultura, que também engloba nessa integração desses projetos, e especialmente uma usina de compostagem e reciclagem de resíduos orgânicos e inorgânicos. A gente consegue com essas iniciativas priorizar uma educação ambiental com os próprios custodiados e você também minimiza os problemas de entupimentos nas celas, insetos, animais, peçonhentos, e a gente consegue dar um caráter mais humanizado para o ambiente. O projeto já é de reconhecimento nacional e só traz benefícios para a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas nos quesitos ambientais, econômicos e, o principal, a pacificação entre os custodiados. De acordo com o diretor do presídio, na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, são mais de 700 custodiados. Essas iniciativas ajudam na pacificação e traz mais dignidade aos internos. A nossa principal iniciativa, além da redução dos custos, você consegue, por exemplo, beneficiar entidades filantrópicas da cidade, hospital, asilos, creches, né? A gente consegue oportunizar uma alimentação mais adequada para os próprios custodiados que se sentem valorizados com essa iniciativa, né? E fora que você reverte, né? O papelão, o plástico, a garrafa PET, você acaba reintegrando esse material de forma mais específica, né? Para essas cooperativas e ele retorna também para a manutenção desse projeto. Segunda vez que o projeto é premiado a nível estadual e agora concorre, inclusive, no Prêmio Inovare. Prêmio que tem como objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento na justiça do Brasil. Trabalho que envolve toda a comunidade carcerária e que traz várias conquistas para todos. A gente consegue pacificar o ambiente, tornar o ambiente menos hostil. A gente também gostaria de, especialmente, agradecer aos servidores da penitenciária que também não mediram esforço para que tudo isso se concretizasse, né? Graças a essas iniciativas, a gente consegue ter um ambiente mais tranquilo com todas essas adversidades já conhecidas do sistema penitenciário e consegue também deixar um pouco mais de dignidade humana para o ambiente. Já estamos sendo referência, graças a Deus, há muito empenho de todos. Inclusive, a nível nacional também, participamos com essas mesmas iniciativas a prêmios de gestão nacional, Prêmio Inovare, Prêmio de Gestão Pública e outros prêmios de caráter nacional.